Então vamos lá pessoal, olha só que destaque legal do vídeo de hoje, esse Gol geração 5, ó, já tá com as rodinhas de liga leve, tá? Então pra você que for vir pro leilão, pessoal, vem aqui no Claudio Cus, dá uma olhada em todos os carros, em todos os lugares aí, ó, tô no pátio externo, tá? Tem um pátio coberto também, tá vendo? Tem um pátio coberto, então venha pra Curitiba, vasculha bem que você vai achar um carro legal pra você. Nesse vídeo aí, vou mostrar os carros populares, né? Carro pro dia a dia, um carro aí com um valor legal aí pra vocês comprarem pra começar nesse ramo, né, pessoal? Então eu vou te dar as dicas e você vai ver se você começa ou não, né, pessoal? Eu não tô falando assim, venha aqui, compre carro, vai sair pela metade do preço, não. Eu coloco o carro aí, dou as dicas, dou as informações e vocês vão ver se compra ou não, beleza? Então ó, já deixa o likezão, pessoal, se inscreva no canal, não esquece de se inscrever no canal, tá? E aciona o sininho, quando sair esse vídeo você é o primeiro a assistir. Então só carros populares, carro pro dia a dia, carro do trabalhador brasileiro, hein? Vamos lá, vamos ver carro. Fala, pessoal, e aí, beleza? Bruno na área, estou em Curitiba, no Paraná, Claudio Cesar Cruz, leiloeiro oficial da cidade. Onde você vai achar todas as informações do leilão na descrição desse vídeo. Só clicar aqui na descrição que tem todas as informações lá, o site correto, cuidado com golpes, tá bom? E ó, deixa o likezão que nesse vídeo vai ter carros populares, pessoal, carro do dia a dia, carro do trabalhador brasileiro. Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês com os valores na tela, beleza? Então vem comigo, vem comigo, vem aqui que vocês vão ver carro top hoje, hein? Ó, e pra começar pra vocês, eu vou começar aqui, ó. Vamos começar de Celta, pessoal, aí ó, Chevrolet Celta. Celta 4 portas, vamos ver? É, pessoal, Celta 4 portas aí, ó. Então vamos começar com esse cara aqui. Vocês vão dizer aí, pessoal, falem nos comentários aí, comenta bastante no vídeo aí. Se tá gostando, gostou do valor, não gostou, porque aqui é isso, eu mostro pra vocês e vocês vão ver aí se tá bom ou não tá bom de preço, beleza? Ó, plaquinha antiga, tá? Plaquinha do Rio Grande do Sul lá, ó, Pelotas. Forte abraço a todos os nossos irmãos lá, gaúchos, né? Tá acontecendo aquilo lá, né? Vocês estão vendo aí na TV. Forte abraço aí a todos, tá? Já, já isso tudo vai passar. Foróis, vai ter que fazer polimento. Esse para-choque da frente também foi dado um fundo ali, então vai ter que pintar ele, né? Já foi preparado ali. Ó, o motor, pessoal, tá sujo, tá sujo, tá? Mas é coisa aí do dia a dia, não é carro de enchente, tá bom, pessoal? Não é carro de enchente, beleza? Ó, rodinha de ferro com calota. E o bom é o quê? É o pneu, ó. Tá com os cabelinhos ainda, então o pneu, ótimo. Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima. Edital. Celta 4 porta Spirit, se necessário, com ficção da placa no padrão do Mercosul, tá? Isso aqui é a observação que eu sempre dou pra vocês aí. Tem documentação de rodagem, tem IPVA quitado, 2007-2007, álcool, gasolina, 2,345 a despesa, tá bom? Então, com documentação em mãos, IPVA pago, veio pra Curitiba, vai comprar, vai arrematar e vai sair com ele no dia, tá? É, pessoal, no dia aí você pode levar. Ó, o Zé Borracha passou aqui, como sempre, né, pessoal? Tirou a borracha ali, pessoal, coloca no lugar de volta, tá? Fica feio. Ó, fazer uma reforminha no banco. Aqui, limpeza. Eita, fazendo um barulhinho aqui. Ó lá, tá acendendo, ó. Mas não dá pra ver a KM. Ó, o volante dele, ó. Tem que fazer, tá com desgaste, tem que fazer o volantinho. Mas, ó, acendeu, acendeu a bateria, né? Acendeu a bateria, tá bom, tem carga, né? Ó, bem sujo, tá? É um carro, pessoal, que você vai gastar o quê? Água e sabão e tempo. Faz você mesmo, tá? Pra você não gastar muito aí por fora, beleza? Ó, parte traseira tá legal, tem uns adesivos ali, só fazer um polimentinho que sai. Olha, a placa até sumiu aqui, ó. Tá quase sumindo ali a placa. E tá sem o tampão ali, sem o tampão traseiro, tá? Ó, aqui também, quatro pneus bons. Não tem nada de muito aí. Vai fazer umas reformas, pessoal. Reforma pequena, ó. Não tá queimado o teto. Aqui também não. Então é carro aí pra você pegar. Vai gastar um pouquinho aí, vai fazer uma limpeza aí. Ó, deixei a lanterna acesa. Deixa eu lá apagar. Senão vai acabar a bateria, né, pessoal? Vamos lá. É isso aí, ó. Isso que eu falei pra vocês. Tanto da borracha, tanto aqui, ó. Acendeu, apagou. Aí, ó, já apagamos pra não ficar sem bateria, né? Pra não estragar aí a visita de outra pessoa. Olha aí, ó. Apagou? Tudo certo. Vamos aqui, pessoal. Vou mostrar um carro sedã. Tá bem do lado aqui, ó. Um sedã, né? O pessoal gosta. Então vão me pedindo. Bruno, mostra os carros sedãs pra gente aí, né? Eu trabalho, tenho ferramenta, tenho coisa pra levar. É preciso de um carro sedã. Um carro econômico, um carro pro dia a dia e mais sedã. Então tá aqui, ó. Fiesta, né? Ford Fiesta Sedã, né? Carinha legal, ó. De se mostrar um carro grande. Esse que já tá até com bagajito lá em cima, provavelmente, tava sendo usado pra levar alguma coisa ali. Acho que mais não era escada não, tá? Ó, então, placa padrão do Mercosul, não tem milho. E os dois farol, se quiser, pessoal, faz polimento, tá? Não é obrigatório. Não tá tão feio. A correia aqui, ó, de acessórios é nova. Tem óleo e tem água, né? Eu já tava dando uma olhada nele ali antes. Ó, não é roda de liga leve. Rodas de ferro, tá? Quatro rodas de ferro. Vamos aqui pra cima, pessoal. No edital, ó. Ford Fiesta Sedã 1.6 Flex. Ó, se necessário, confecção da placa padrão do Mercosul. Igual tava o outro lá, tá bom? Documento pra rodar tem. PV A quitado tem. 2007, 2008. Álcool, gasolina. 2,345 a despesa. Pessoal, os carros aqui, se vocês olharem, ó, eles não tão queimados. Estão sujos com pó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo pó. Tem pó aqui, ó. Tem pó ali. Infelizmente, aqui ficou no tempo. Choveu um pouquinho aqui em Curitiba. Aí, você sabe, né? Ficou pó ali e ficou um pouquinho sujo. Mas, não é carro queimado, pintura não. Tá bom? Quando for queimado, eu dou o toque pra vocês. Forração de porta boa. Vidro elétrico. Vai fazer limpeza também. Olha só, pessoal. Esses carros aqui, às vezes, a pessoa vem aqui e olha. Nossa, que carro feio. Não é, pessoal. Só limpeza. Olha, ele não tá rasgado. Ó, não tá quebrado. Olha o painel dele. Todo em dia tem ar-condicionado. Tem ar quente, ó. A manopla do câmbio. Então, tudo isso daí, você vai ver. Ó, o volante, ó. Não tem tanto desgaste. Então, tudo isso daí, tem que colocar na ponta do lápis, tá? Vamos ver se tem... Ah, tem tarjeta, mas tá pagado ali, pessoal. Não vai ver nada. Porque esses carros aqui, ó, os carros que vão sair com preço, né? A galera tá pedindo pra mim. Ah, Bruno, tem que ser carro mais barato. Você tá colocando carro muito caro aí no canal. Não, pessoal, que eu gosto de mostrar carro bom. Carro legal pra vocês, né? Carro que você não vai gastar muita coisa, né? Então, agora eu vou começar a colocar. Vou colocar um pouco nesse vídeo que esse tipo de carro, assim, tem alguma pintura pra fazer. Alguma coisa pra lavar, tá? Pra vocês verem aí se tá do gosto de vocês. Mas deixa a sugestão aqui nos comentários, pessoal. Coloca a sugestão. Bruno, eu quero ver esse tipo de carro, o valor de carro, tá? Coloca aí que eu ajudo vocês. Ó, a parte traseira aqui tá boa. Nada quebrado, amassado. Isso aqui é a borracha, pessoal. A borracha do porta-malas, ó. A borracha daqui, ó. Acho que alguém abriu aí e ficou pra fora, tá bom? É, o Zé Borracha, né? Deve ter passado ali, puxou e não colocou no lugar. Ó, pneuzinho... Os dois pneuzinhos em trazer tá bom, ó. Tá? Os dois pneus em trazer bom. Aqui tá faltando um friso, ó. Faltando um friozinho aqui nessa lata aqui traseira. Então, pessoal, ó. Aqui o cara colocou até uma borracha. Eu acho que isso aqui não é o original do Fiesta, tá? Mas ele colocou uma borracha aqui, ó, pra não estragar a pintura. Então, isso aqui é bom. Comprou aí, tira, pessoal, tá? Tira isso aí, já era. Se não for usar, né? Claro. Então, tá aí uma opção de carro sedã, tá bom? Carrinho sedã aí pra vocês. Eu vou tentar pegar um pouquinho de cada aí, né? O carrinho hatch, o carrinho sedã. Sempre diversificar os carros aí mais baratos. Vamos pra frente. Agora aqui, pessoal, vem comigo aqui a Fit Uno. Esse aqui é o Uno, né? O Vivace, né? O quadradinho. Ele é o Way, né? Aquele Way é mais interessante pra vocês que estão procurando esse carro. Tem uns acessórios, pouquinha coisa diferenciada. Mas tem, né? E o valor dele muda também, né? É um valor um pouco mais elevado. Então, o pessoal gosta aí. Vamos mostrar esse Uno Way. Ó, a parte da frente dele aqui, ó. Fora o bom, milhas, placa já no padrão do Mercosul. Eu vou ver se ele é 1.0 ou 1.4. Às vezes, lá no edital, lá tá especificado, tá bom? Ó, já vi que tem direção hidráulica. Bateria tá aqui, ó. O polo dela tá aqui. Faz isso aqui por quê, pessoal? Pra não trancar o carro. Provavelmente, esse carro aqui tem algum tipo de alarme. Se deixar ali, a bateria, ele tranca, tá bom? Por isso que eles tiram aí o polo da bateria, tá? Ó, lateral boa. Rodas de ferro com calota. E pneu. Pneu bonzinho até, ó. Tá descamando aqui, ó. Quando descama, assim, pessoal, tem que fazer uma manutenção na suspensão, tá? Então, já vai aí pra vocês com esse detalhe. Ó, Fiat Uno Way 1.0, tá? 1.0, eu li. Não tem nada de danos, não tem dock de rodar. Bruno, o que que eu faço com descrito aí que não tem? Bem aqui embaixo, ó. Lê aqui, ó. Mais ou menos 30 dias úteis. Aí o banco já manda documento de transferência, tá bom? IPVA quitado, 1112. E ele é flex. É isso aí, 1112 flex. Aqui, ó. Essa calinha de chuva aqui vai ter que trocar. Ah, quebrou, né? Quebrou aqui a calinha. Vamos ver como que tá a interna. Ó, forração de porta boa. Estofamento. Tem que fazer um... Só uma limpeza, ó. Não vai precisar fazer reforma, né? Vai fazer só limpeza. Tem esse estofamento diferenciado, né? O Way, ó. Ó, tá escritinho ali. Faltando radinho, pessoal. Tá faltando radinho aí pra vocês. Aqui não vai precisar fazer muita coisa não, hein? Ó, não tem muita reforma. Nem o volante dele não tá tão desgastado. É como eu falei pra vocês, né? Um carro aí, às vezes, tá sujo. Tem aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa ele feio. Isso aqui é adesivo. Você troca, tira essa calinha de chuva, coloca outra nova. O Zé Borracha já passou aqui também, hein? Esses carros mais antigos, pessoal, vocês repararam? O Zé Borracha, ele passa, entendeu? Ele passa direto nos carrinhos aqui. Nos carrinhos mais baixos aí de valor, né? É, pessoal. O Zé Borracha é fogo. Ih, eu não vou conseguir passar aí não, hein? Deixa eu ver. Eita, eu vou ter que fazer uma edição aqui, hein? Aê, voltamos. É isso aí, pessoal. Ediçãozinha. Vamos pro lado de cá. Lá direito, ó. Lá direito, bom. Tampa, para-choque, ó. Tudo em dia. Quatro pneus, bom. Aqui também, alguns riscos, né, pessoal? Tá vendo, ó? Risco aqui, uns risquinhos ali. Mas é coisa do ano, né? Coisa aí que não tem como não ter, né? Um carro desse ano, 2012, vai fazer um polimento também. Vai melhorar bastante, ó. Ele não tá queimado do tempo. Isso que importa, tá, pessoal? Não vai precisar fazer pintura, né? Não vai precisar fazer pintura. Então, já é muito bom. Top, top demais, né? Pessoal, vamos pra frente aqui. Eu achei uma raridade aqui de um carrinho aqui. Vai ter que... Eu vou colocar no vídeo. Isso aqui não tem como, pessoal. Olha aqui. Isso aqui é a nossa Paraty. Surf, pessoal. Isso aqui é a Paraty Surf. Deixa eu ver um lugar aqui. Aí, fica mais posicionado. Pessoal, tem bastante carro no pátio, então eles ficam um perto do outro, né? Mas olha aqui que legal essa Paraty Surf. Vamos ver como que ela tá? Ó, rodinha de liga leve original dela mesmo. Tem o adesivo tá ali. A lateral lá do direito tá boa, ó. Tá? Não tem nada quebrado nem amassado, ó. Tem o bagajito lá em cima também. Lanterna. Ó, lanterna vai ter... O farolzinho vai ter que fazer um polimento. Tá amarelado. Aqui embaixo tem a milha e tem o farolete, ó. O faroletão lá. E a placa é antiga, hein? Placa antiga de Santa Catarina e Sara. E Sara, Santa Catarina, hein? Foi um forte abraço, pessoal, de Sara, Santa Catarina. Agora, isso aqui é lindo, hein, pessoal? Motor 1.6. Injetado. Olha aí, ó. Direção hidráulica. Depois, ar-condicionado. Tô vendo lá no cantinho o ar-condicionado. Então, ó. Já formou o motorzaço aí top dessa paratose, hein? Ó, a bateria ali boa. Eu vou dar a volta que eu não consigo passar aqui, né? Eu vou mostrar pro lado de cá. Vem comigo, vem comigo. Ó. Lateral boa, bagajito aqui também, nada quebrado e amassado. É, pessoal, isso aqui é um carro, vou falar pra você. Não é um carro raro. Nossa, que raríssimo que é. Mas é difícil de achar no mercado, tá? Tá bem difícil aí. Quando você acha no leilão, venha correndo pegar aqui, porque é difícil de achar no leilão, tá? Ó, engate pra carretinha. Esse pneuzinho aqui tá murcho. Vamos ver como que tá a interna? Ó. Ah, pessoal, lá, ó. O Zé Borracha. O Zé Borracha passou lá do outro lado, ó. É, banco bom. Limpeza, pessoal. Limpeza é tranquilo, tá? Limpeza não tem muito que eu vou falar pra vocês. Né? Vai gastar com água e sabão só. Ou vai mandar fazer em algum lugar aí. Mas não tá rasgado. É o que importa, né? Olha aqui, ó. Vidros elétricos. Estofamento aqui na frente. Aqui tem um pouquinho de desgaste, ó. Tá? Um pouquinho de desgaste aí, normal. Lá também o Zé Borracha tirou. Ar-condicionado. Vida elétrica nas quatro portas. Olha aí, pessoal. Olha que legalzinha. Tá bacana, hein? Olha lá. 176 mil quilômetros rodados. Não é muito. Se for ver, né? Eu já vi ali que ela era ano 2009. Então, já vai pegar sua Paraty Surf. Olha aqui, ó. Paraty 1.6 Surf. Confecção da placa do padrão do Mercosul. Normal. Não tem dock de rodagem. Tem que aguardar ali os 30 dias. IPVA quitado. 2008, 2009. 1,900 a despesa. Olha que beleza. Então, tá aí, ó. Paratosa aí. A Surf pra vocês. Ah, Bruno, mas ela tem umas coisinhas pra fazer. Tem, pessoal. Mas olha aí. Olha o preço que saiu esse carro. Você levanta ela rapidinho, ó. Olha que beleza. Levanta ou não levanta? Top demais, né, pessoal? É bom que eu vou dar um recado pra vocês aqui. Eu fiquei bem na placa lá, ó. Do Claudio Cus. Vem comigo aqui. Vem comigo, vem comigo, pessoal. Vou deixar um recado de assessoria em leilões. Eu tenho assessoria 100%. Tudo que você precisar. Avaliação de lote, envio, cegonha. Pessoal, eu vou ajudar vocês tudo a não cair em golpe. Colocar o leilão correto. Tá vendo aqui a placa? Lá atrás, ó. Do Claudio Cus. Então, eu estou no lugar certo e na hora certa. E você também vai ficar. Mas me chama aqui, ó. Tá vendo a descrição do vídeo? Entra no meu grupo do WhatsApp. Que eu vou ajudar vocês a fazer uma boa compra no leilão. Ou a começar nesse ramo. Tá bom? Então me chama lá no direct, tá bom? Vem aqui. Vem comigo de volta. Vamos voltar. Que tem mais carro legal, pessoal. Tem muito carro, na verdade. Olha só. Muitos carros aí pra vocês no leilão aqui no Claudio Cus. Claudio Cus, leiloeiro oficial da cidade de Curitiba. Vamos pra frente. Ó, pessoal. Vem comigo aqui, ó. Não é, tá? Não estou ganhando nada Volkswagen, tá? Eu só estou vendo aí os carros legais. E estou mostrando pra vocês. Agora, esse aqui, pessoal. É um Gol Geração 4, ó. Tá vendo? Ele é um duas portas. Mas eu vou mostrar pra vocês que é um carro completinho, tá? Ar, vidro, direção. Então, pra quem procura um carro desse aí. Ah, Bruno. Na minha cidade aqui é muito calor. Na minha cidade aqui. Não importa se é duas portas, quatro portas. Importa que tem ar-condicionado. Então, achou aqui, pessoal. Vamos ver como que vai estar esse carro aqui. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Lateral lá direita é um lateral boa. Rodas de ferro com pneu bom. Isso que importa. Parte frontal aqui já tem placa Mercosul. Os farol precisam de um polimento, tá? Pra deixar melhorar ele aí. Esse motor aqui, pra quem já teve Gol G4. Pra quem conhece mecânico sabe que esse carro aqui fez manutenção. Pessoal, não fica, não para na mecânica não. Esse aqui é guerreiro, hein? Esse aqui é top, ó. Tá com a bateria ali no lugar. Tem direção hidráulica. Aqui tem ar-condicionado, né? Ó, as mangueirinhas do ar-condicionado. O motor tá bem limpinho, ó. Não tem vazamento de óleo, tá? Então vai olhando aí. Vocês vão me dizer aí nos comentários se tá valendo a pena esses carros aí no valor que tá saindo ou não. Olha aí, ó. Tem alguns riscos, Bruno? Tem. Tem alguns riscos, né? Carro preto. Carro preto aí e mais antigo um pouquinho de ano. Sempre vai ter, né? Ó. Gol geração... Sim. Gol geração 4, 1.0. Não tem observação de danos. Não tem doc de rodagem, tá? Tem que aguardar ali o banco mandar. IPVA quitado, 2010, 2011, 1,900 a despesa. Bruno, mas não tem documento de rodagem. Meu Deus, e agora o que que eu faço? Só esperar ali até 30 dias úteis o banco manda o documento pra transferência, pessoal, tá? Não quer dizer que o carro... Ah, Bruno, não tem documento. E aí? E agora, como que eu faço? Não, só não tem documento em mãos, tá bom? Mas já, já chega o banco manda pra vocês. Ó, vidros elétricos, estofamento. Vai fazer limpeza? Vai. Vai fazer a limpeza, ó. Tá? Como eu tô mostrando pra vocês os carrinhos, ó. Fazer a limpeza, limpeza. Aqui o painel dele, ó. Desembaçador traseiro, o ar quente, o ar condicionado, tá vendo lá, ó? O ar condicionado. Vamos ver se tem carga na bateria aqui pra mostrar pra vocês. Opa! 121 mil quilômetros rodados, ó. Não é nada, pessoal. Nada, 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 hein? Bem legal pra esse carro aqui. Tem que fazer uma reforma no volante? Vai. Vai fazer reforma no volante. Mas não precisa trocar, pessoal, tá? Hoje em dia não troca mais o volante. As cidades aí, a maioria das cidades tem o pessoal que faz aí a reforma, né? Troca esses isofilmes aí, ó. Que tá cheio de bolha. Mas tá aí, ó. Carrinho, limpador, desembaçador traseiro. Um carro completo pra você aí, nesse valor que saiu na tela pra vocês. Coisinhas pontuais pra fazer. Um carro 2011. E você vai sair com ele aí do leilão aqui rodando com certeza. Belezura, belezura. Vamos lá pra frente que eu vou achar agora o nosso golzinho geração 5, né? Ele tá nesse meio aí, ó. Vamos pra frente. Olha aqui, ó. Já achei ele, ó. Já achei aqui o golzinho. Aquele golzinho do começo do vídeo lá, ó. Eu sempre falo pra vocês. Pessoal, quer carro barato, mais em conta, vai ter sempre coisa pra fazer. Eu não gosto de mostrar caco velho, carro quebrado, cair nos pedaços, né? Carro que você vai comprar aí por 10 mil vai gastar 20. Não adianta. Não pode ser assim, pessoal, tá? Então vai olhando aí, vai aprendendo nas dicas que a gente vai dando, tá? Ó, rodinhas de liga leve. Eu acho que ele tá um pouquinho o Choraboy, hein? Ó, tá um pouquinho o Choraboy sim, hein? Agora que eu tô vendo. Esse para-choque aqui tem que fazer uma repintura lá embaixo, ó. Tá? Pegou o bigodinho ali. E tem as milhas, farol, tem que fazer também um polimento pra melhorar a estética. E Rio Grande do Sul, Pelotas, ó, pessoal. Mais um gaúcho aí, ó. Forte abraço, pessoal, a todo povo gaúcho, tá? Todo povo gaúcho aí merece nosso abraço aí, com certeza. E fica pensamento positivo que já já isso tudo vai passar, com certeza, tá? Forte abraço aí ao povo gaúcho. Deixa aí seu comentário aí, pessoal. Coloca aí Força Porto Alegre, né? Força Rio Grande do Sul, na verdade, né, pessoal? Força Rio Grande do Sul, aí. Ó, tem um vazamentinho aqui. Esse vazamento é na tampa, pessoal. Essa tampa aqui, geralmente, do Volkswagen, ela vaza aqui. Tem que trocar, tá? Essa tampa aí. Tem óleo, tem água. Bateria tá no lugar, ó. Tem ar-condicionado, tá? Arzinho condicionado é bom, né? Arzinho pra cidades aí mais calorentas. Hoje em dia, né, pessoal? Todo mundo gosta do ar-condicionado. Ó, as quatro rodas de liga leve. Vamos aqui pra cima, ó. Opa, tem umas coisas ali, hein? Vamos lá, vamos lá. Ó, Gol 1.0. Veículo com modificação na suspensão. É aquilo que eu falei pra vocês. E na iluminação. Se necessário, a regularização por conta do arrematante. E a placa no padrão do Mercosul. Então, tudo que eu já dei de dica pra vocês, tá aqui no edital. Documento pra porte obrigatório, tá na mão. IPVA tá aqui, tá. 2009, 2009. 2,345. Então, comprou esse carro aqui no leilão. Já vai levar ele pra sua casa com documentação em mão. Você pode rodar com ele, tá? Tranquilamente na sua cidade aí, até vir o documento pra fazer a transferência. Beleza? Ó, não tem vidro elétrico. Esse volante não tem tanto desgaste, ó. Vai fazer o quê? Limpeza. Ó, o Zezinho Borracha passou aqui. Eita, Zezinho Borracha. Não perde uma. Você viu, né? Que a maioria dos carros aí, mais... Menores de ano, né, pessoal? Mais antiguinho aí. E menos valor, o Zezinho Borracha passa. Ó, ar-condicionado, ar-quente. Tem um radinho ali, ó. Bem bacana. Vamos ver se tá aqui... Ah, tá sem carga na bateria, mas não tá desgastado o volante. Isso é bom. Deixa eu colocar aqui a borracha que o Zezinho Borracha tirou. Pra não fechar a porta, né? Aí, já fechou a porta. Parte traseira aqui, ó. Não tem nada quebrado nem amassado. Não tem limpador, desembaçador traseiro. Você viu? Uma coisa boa ali, o que chamou a atenção, foi o ar-condicionado mesmo. É isso aí. Pra quem gosta, né, pessoal? Cidade litoral. O pessoal é mais em cima do Nordeste. Hoje em dia, também, Curitiba aqui é uma cidade que era pra ser frio. E não tá sendo frio. Não tem frio mais. Então, o ar-condicionado aí vale a pena sempre, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Então, tá aí o goletinho aí, ó. Geração 5 pra vocês, pessoal. Fechou tudo. Dá o último recado. Qual que é o último recado? O último recado é vocês o quê? Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E observar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Não deixe de passar na descrição ali pra entender mais sobre o leilão. Entrar no meu grupo do WhatsApp pra eu ajudar com a consultoria. Fechou, Pio? Então, um forte abraço. E fiquem com Deus.